Opa pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e nesse vídeo eu quero falar para você como que você vai fazer para fazer uma venda no Hotmart, seja a sua primeira venda ou você quer fazer mais vendas em menos de uma hora e isso serve para Hotmart ou Monetize, tá? Eu vou dividir em 5 passos para você entender melhor e para você poder seguir, tá bom? Bom, então beleza. Primeiro passo, você vai escolher um produto que venda bem, né? Que tem venda todos os dias. Quais são esses produtos? Produtos acima de 30, 40 graus no Hotmart e produtos acima de 30, 40 bares na Monetize, tá? Primeira coisa é isso, escolher um produto que tenha acima dessa temperatura ou desses bares. Primeiro filtro que você vai fazer é esse. Segundo filtro que você vai fazer, escolher nichos que são bastante gerais, não nichos específicos, tá? O que são nichos gerais que geralmente vendem bem? Saúde, que é emagrecimento, tudo que for ver saúde, emagrecimento, produtos para melhorar a saúde. Tudo isso envolve esse nicho, tá? Relacionamento, negócios, ganhar dinheiro de qualquer forma ou finanças também, economizar dinheiro, investir dinheiro, tudo isso vende bem, tá? Concursos também vende muito bem e idiomas também vendem muito bem. Por que eu estou falando desses nichos? Porque esses nichos muita gente tem interesse, então a chance de você vender é maior usando essa estratégia que eu vou te falar aqui agora. Então beleza, acima de 30, 40 bares ou graus, esses nichos que eu falei, tá? Pode ser algum outro também, mas que você tem que ter essa ideia, que é bastante geral, que muita gente vai ter interesse nele. Outra coisa, um produto que tenha material. Qual material que você vai precisar? Bastante material, mas principalmente de stories para o Instagram, tá? Então você precisa do stories para ficar mais fácil de você fazer essa técnica que eu vou te falar. Porque aí você vai pegar os stories que o produtor disponibilizar para você, vai usar ele, vai colocar seu link e só. Não vai precisar de montar anúncio, não vai precisar de montar texto, não vai precisar de fazer nada. Você só vai usar os stories que o produtor vai te disponibilizar, tá bom? Então beleza, o produto tem a temperatura que eu falei, os nichos que eu falei, tem o material, tá? Então agora você já tem tudo o que você precisa com relação ao produto, esse é o primeiro passo. Segundo passo, agora você vai procurar no Instagram, por Instagrams grandes, tá? De influenciadores, mas não de influenciadores famosos. Você não vai pegar um youtuber famoso, você não vai pegar, sei lá, um atriz famoso, uma atriz famosa, né? Ou um ator famoso. Você vai pegar Instagrams de, pode ser notícias, pode ser aquelas tretas, né? Aqueles Instagrams de treta. Pode ser de fofoca. Pode ser de Snap... Snap não, é stories. É aqueles Instagrams que pegam os stories e postam neles, entendeu? Ou montam e fazem postagens, tá? Que falam desse pessoal. Enfim, tudo que é relacionado a desse pessoal famoso é bom, porque são Instagrams que dão muito movimento e que você consegue comprar posts muito baratos, né? Outros assuntos também, outros Instagrams também que costumam vender bem. Esportes, em geral, tá? Tudo isso tem que ter bastante seguidor, tá? No mínimo, em uns 100 mil seguidores para você fazer. Mas o ideal seria ser próximo de um milhão, mais ou menos um milhão. Tá bom? Então, você vai pegar todos esses Instagrams grandes, todos esses perfis grandes e vai entrar em contato com eles. Você vai mandar uma mensagem bem curta falando que você tem interesse em fazer um stories, patrocinar um stories com esse Instagram, tá? E aí, o que você vai tentar fazer? Pegar o pessoal que cobra mais ou menos 50 reais por stories. Vai ter gente que vai cobrar mais, vai ter gente que vai cobrar até menos. Já vi gente que cobra 25 reais, tá? Mas eu acho que por 50 reais você consegue aí um perfil bem grande, aí de 500, às vezes até um milhão de seguidores, né? 500 mil, um milhão de seguidores. Para você fazer o quê? Você vai pegar o stories que o produtor disponibilizou para você, vai mandar para esse perfil, tá? Que seria, na verdade, o segundo passo seria você achar os perfis, né? Terceiro passo, você entrar em contato e vai receber as respostas. E o quarto passo, você vai mandar o material que você quer que seja postado. Então, você vai mandar o stories e vai mandar o link também. Esse link, que seria aí também o quinto passo, você vai fazer um link no Bitly para você rastrear a quantidade de cliques que teve para depois você ver quanto você pagou no CPC, quanto você teve lucro. Também para você rastrear de onde veio, né? A venda, colocar ali alguma origem. Então, você vai fazer basicamente isso. Esses são cinco passos. Depois é só esperar para cair a venda, que provavelmente vai cair. Se for um perfil grande, com muita visualização, que vai ter muita visualização no stories, vai ter muito clique, você com certeza vai fazer uma venda e vai gastar aí no máximo 50 reais, tá? Vale muito a pena. Pega produto aí que tem pelo menos na média de 100 reais de comissão, tá? Porque se você fizer uma venda, você já vai ter lucro de 100%, né? Você já vai lucrar o valor que você investiu, que seria 50 reais. Então, seria basicamente isso. Então, resumindo. Primeiro passo, escolher o produto bom. Pegar todo o material. Segundo passo, olhar os perfis, né? No Instagram, com bastante calma. Pegar só perfil grande, desse estilo que eu falei. Não é influenciador, é perfil que tem muito seguidor. E o pessoal posta lá um monte de conteúdo que a gente tem interesse, né? Que não tem autoria, muitas vezes. Não tem ninguém que é, digamos que, pensa muito naquele conteúdo. O pessoal sai postando, pega conteúdo de um monte de lugar e sai postando lá e todo mundo gosta, né? De ver. Então, você vai escolher o perfil. Terceiro passo, entrar em contato. Você vai ter que entrar em contato com um monte, tá? Às vezes, você vai entrar em contato com 50, de 5 a 10 responder. E aí, quarto passo, você vai mandar o material, né? Fechar todo o contato e tal. E combinar tudo certinho, né? Os valores. E quinto passo, você vai organizar todo o material. Seria, no caso, você organizar os links. Ver, colocar lá o código de rastreio, ó. Vai colocar o seu link, sei lá, ponto de interrogação, SRC igual a perfil tal. Aí coloca o nome do perfil. Entendeu? No caso, eu tô falando da monetiza, se for. Mas você tem que rastrear pra saber de onde saiu a venda. E como eu falei, pra você ter as métricas de quanto que custou, o CPC, o custo por clique, quanto que custou as conversões, pra você poder rastrear isso, tá? Agora, imagina que você investe 50 reais aí num perfil e consegue voltar 100 reais, 150 reais. Imagina você fazer isso todos os dias. Dá pra ter um ótimo retorno. E você vai gastar aí uma hora por dia, no máximo, pra fazer isso aí, tá bom? Porque, como eu falei, qual que é a grande estratégia, qual que é o grande macete dessa estratégia? É que você vai usar o material que o produtor for disponibilizar pra você. O storage já vai tá pronto, já vai tá tudo pronto. Você só vai colocar o seu link, tá? E uma dica extra é perguntar pro produtor qual que é a página que mais converte. Pra você mandar, né, pro link da página que mais converte. Assim que você vai aumentar a sua chance de fazer venda. Mas, basicamente, isso é bem simples de fazer, como você pode ver, tá? Eu sei que vai precisar de um pequeno investimento, mas eu acho que vale a pena arriscar. Porque quem que não quer investir 50 reais e tirar 100, 150? Vale muito a pena. Bom, então, nesse vídeo é isso. Estratégia bem simples com influenciadores. Lembrando que são influenciadores que não são famosos. São influenciadores, no caso, de perfis grandes, né, no Instagram. Gente que fala de um determinado assunto, que tem muito seguidor, tá? Não é nenhum, como eu falei, ator famoso, atriz famosa, ou youtuber, ou cantor, nem nada disso. Tá? É perfil grande. E é basicamente assim que vai funcionar. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, eu posso te postar nos comentários. Que eu respondo todas as dúvidas. E também gravo vídeo com as dúvidas, que eu acho que é legal. Se for uma pergunta interessante, eu faço um vídeo falando sobre essa dúvida. Então, não deixe de comentar aí. Na descrição vai ter o link de todos os meus treinamentos. Pra você que quer começar a ganhar dinheiro online de verdade. E aprender na prática como que eu faço pra ganhar dinheiro pela internet. Beleza? Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todo dia tem vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. E aí